Talbaté registra a primeira morte por gripe H1N1. A vítima, uma criança de um ano, estava internada na UTI do Hospital Universitário e morreu no último dia 26 de março. Desde o início do ano, a cidade contabiliza outros quatro casos confirmados de gripe, um deles por H1N1 e três pelo vírus Influenza B. Outros 20 exames estão em análise, por isso recebo aqui no estúdio a coordenadora da Vigilância Epidemiológica da cidade, Evelyn de Farias. Obrigado pela presença, Evelyn. Boa tarde para você. Boa tarde. Essa morte antes do início da campanha da gripe que vem aí, já tem confirmação de outros casos, conforme eu relatei nesse início de conversa. São indicativos que o calendário, por exemplo, de vacinação poderia ter sido antecipado? Vocês esperam uma corrida aos postos assim que começa essa vacinação? Sim, na verdade, a intenção do Ministério da Saúde, nós já começamos um pouquinho antes, logo no início do outono, por conta dessa preocupação. Agora a gente começa mais friozinho, o povo costuma se aglomerar um pouquinho mais porque foge do frio. Então a gente reforça essas orientações, a manter os ambientes arejados, o reforço da limpeza das mãos, sempre. Agora, como é que foi a evolução dessa vítima fatal? Vocês acompanharam, ela ficou internada no hospital, na UTI. A evolução foi muito rápida, as pessoas devem correr, a partir de que momento? Na verdade, essa criança, ela já tinha algumas comorbidades de base respiratória. Então, já tinha algumas complicações que possibilitou o agravamento da influência. Por isso que a gente reforça, nós iniciamos agora no dia 10 a campanha da influência nacional. Nesse momento, o Ministério da Saúde, ele fixou a etapa para gestantes, as puéperas que tiveram nenenzinho agora até 45 dias e crianças de 6 meses a menores de 6 anos. Então, por isso que a gente reforça a atenção. A vacina está disponível em todas as unidades. Então, procure a vacina. Vai ter o dia desse, já está confirmado para um público maior, né? Sim, sim. Na terça-feira, dia 23, nós iniciamos com os demais grupos prioritários, que entram os professores, os idosos, os profissionais de saúde. O dia D nacional vai ser no dia 4 de maio, que vai ser num sábado. Até é bom chamar a atenção, porque assim, durante a semana tem a dificuldade dos pais que trabalham fora em levar os seus filhos, dos profissionais. Então, é um dia interessante para que quem não consegue durante a semana busque as unidades que vão estar listadas no site da Prefeitura para estar se vacinando. Ou seja, é importante avisar todo mundo que está em casa que no dia 4 de maio, quem não conseguiu, ah, é a minha criança, mas eu não consegui levar durante a semana, na primeira semana, agora eu posso de novo, idoso, que às vezes tem dificuldade por algum problema. Dia 4, todo mundo que é esperado a vacinação pode ser vacinado, é isso? Todos que estiverem dentro do grupo prioritário, e esqueci de citar os que possuem algum tipo de comorbidades. Tem hipertensão, diabetes, tem problema cardíaco, neurológico. Então, assim, no momento é só apresentar alguma receita simples que comprova a comorbidade e já vai poder tomar a vacina. É, isso é importante, falando em doenças previamente das pessoas, que tipo de doença é importante falar? E se precisa levar um pedido do médico, de alguma forma, para ter essa vacina? Sim, não é nem no sentido de burocratizar, mas assim, a pessoa que é hipertensa, ela já toma um remédio contínuo, hipertensão, diabetes, então é só apresentar no momento ali, na unidade de saúde, ela já vai poder tomar a vacina. As caixinhas do remédio, quem não passou no médico agora, não vai ter burocracia para isso? Sem problema, sem problema, é só comprovando que realmente possui algum tipo de comorbidade. Perfeito, e mesmo doenças assim, que atingem grandes parcelas da população, como diabetes, pressão alta, são recomendados? Sim, 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 estão dentro do grupo de comorbidades. Isso dia 4 apenas? Não, a partir do dia 23, na terça, já estará aberto para esse grupo também. A partir do dia 23, serão quantos postinhos aqui em Taubaté abertos? Nós estamos com 33 postos disponíveis ali, o que acontece é que alguns postos estão abertos todos os dias e outros com horários parciais. E esses detalhes a gente tem no site da Prefeitura. Que é o taubaté.sp.gov.br, queria agradecer a Evelyn de Farias, coordenadora da Vigilância Epidemiológica, pelas explicações, até uma próxima oportunidade. Eu quero só reforçar que a semana que vem a gente vai ter um horário estendido em 4 unidades, até as 19 horas de vacinação. Quais são? Murisco, Independência, Cidade Jardim e Gurilândia. Obrigado. Valeu a dica, muito obrigado. A gente segue com o Bande Cidade, agora com a previsão do tempo. A quarta-feira segue com muitas nuvens e com isso há risco de chuva fraca. Em Monteiro Lobato, a máxima será de 22 graus. No Vale, máximas de 27 graus em Paraibuna, Cruzeiro e Bananal e até 28 em Pindamonhangaba. No litoral norte, também há risco de chuva e nevoeiros na serra. As máximas serão de 26 graus. Caçapava terá máxima de 28 hoje à tarde. Amanhã, o tempo volta a ficar firme e o risco de chuva só volta no domingo de Páscoa. Em Ilha Bela, risco de chuva a qualquer hora nesta quarta-feira e 26 graus. Amanhã, a máxima será de 27 com tempo firme. A seguir, a expectativa do turismo religioso em Aparecida neste feriadão da Páscoa. A gente volta já agora a 1h08.